Meu nome é Zilma Baliani, eu fiz o coach, primeiro coach em 2018, aliás, eu achei meu certificado aqui, professor. Ah, que legal! No primeiro coach. No primeiro coach, que no primeiro coach já foi bastante grandioso também, mas eu estava muito emocionada, não consegui falar muito, né? E de lá para cá eu tenho estudado. E que eu estava verificando nos meus certificados aqui, quando eu fiz o coach quântico em 2018, em 2018 também eu me formei como biomagnetista, né? Eu fiz o curso de biomagnetismo. Que legal! Então eu fiz o coach quântico, depois eu passei, eu já fiz o curso e já passei a trabalhar, né? Como terapeuta de biomagnetismo. Que bom! E reiki, eu fiz reiki também. E tenho estudado muito, eu me dedico muito ao autoconhecimento. E todo o conhecimento que você passa, assim, para a gente é fantástico. Porque você é uma pessoa humilde, simples, e a gente consegue captar com facilidade, né? E estudando também, porque se não estudar fica meio complicado, né? E eu vi bastante... Hoje eu estou me sentindo muito mais fortalecida, confiante, né? E quero continuar com o meu trabalho. Eu quero fazer online também, quero fazer palestra. Nossa, eu estou assim... E interessante que hoje eu estou fazendo coach e pretendo começar amanhã já me movimentar, né? Então as coisas tudo com sincronicidade, né? E devo isso muito a você, porque eu acho que quando a gente se dedica e se abre também para o conhecimento, os mestres aparecem também, né? E você é um grande mestre para mim. Muito obrigada. E eu acho que as pessoas deveriam participar com confiança e perseverança, porque a gente vai descobrir, nós descobrimos, assim, a maravilha, o encanto que o ser humano é. E não tem a noção disso. Nós podemos tudo, nós conseguimos tudo, é maravilhoso. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.